Olá pessoal, esse é o segundo vídeo da série do mini curso sobre análise de dados de processo utilizando o EPM, o PINs da Ellipse Software. Nesse vídeo, já vamos começar a colocar a mão na massa e brincar um pouquinho de analistas. Para poder fazer o exercício desse vídeo, vocês precisam já ter instalado o EPM Studio na máquina de vocês e ter disponível um usuário cadastrado no EPM Server, que tem esses dados de processo do treinamento. Lembrando que este EPM Server pode ser oferecido pela própria Ellipse Software, que é o que eu vou utilizar aqui, ou então um que vocês mesmos instalaram e configuraram na máquina de vocês seguindo o passo a passo do vídeo extra que ensina isso e que está aqui na descrição desse vídeo. A terceira alternativa é apenas acompanhar o vídeo, mas vamos combinar que fica meio sem graça para vocês, né? Então decidam agora, ou parem o vídeo para resolver esses requisitos ou sigam apenas assistindo. Mas lembre-se que nos quatro pilares de educação definidos pelo Unesco já em 99, eles são aprender a ser, a conviver, a conhecer, que é a construção do conhecimento, e a fazer justamente o que vai ser solicitado a vocês pelo mercado de trabalho e o que estamos propondo com esses exercícios. Portanto, pensem bem se vão apenas assistir. E esse aqui é só um conselho de amigo. O legal mesmo é já irem aprendendo a utilizar uma ferramenta desse tipo, a mesma que um dia vocês vão usar quando estiverem na indústria. Vamos lá? Então, pessoal, vamos para onde paramos no vídeo anterior. Para isso, precisamos apenas ir na barra de navegação, para quem está acompanhando com a apresentação aí em casa, e coloque aqui no final do endereço o número do último slide, 5. Voilá! Paramos exatamente na parte de motivações. No vídeo anterior, nós vimos a motivação para análise de dados de processo, e agora vamos iniciar pela primeira, que é a mais divertida, lógico. Então chega de blá 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 e vamos nos divertir, e ver na prática um pouco do que é ser um analista. Uma das primeiras coisas que o analista costuma fazer é ver a cara dos dados. No caso de processos, esses dados são, na sua maioria, séries temporais, ou seja, temos um valor medido e uma data hora correspondente a esse valor. Isso costuma ser visto em um gráfico de tendências, que como o nome já diz, serve para vermos as tendências da nossa variável de interesse ao longo do tempo. Então, o nosso exercício é esse aqui. Nós vamos fazer uma análise exploratória, uma análise preliminar ou análise inicial, e verificando o maior número possível de informações que podem ser extraídas de uma análise exploratória inicial, das temperaturas das salas da Elipse RS, no mês de junho de 2017. E aí, aqui vem um dos primeiros conceitos. Eu tenho três variáveis ali, e nos sistemas de informação, os pins, é comum também designar essas variáveis por tags. Tag é o identificador único para ter acesso a essas variáveis. É muito comum o nome da variável, às vezes a pessoa dizer, em vez de nome da variável, dizer simplesmente tag. Tag é o identificador único, e nós temos aqui quatro tags, ou seja, quatro variáveis que têm esses nomes, ADM Temperature, EPM Dev Temperature, Power Dev Temperature e E3 Dev Temperature, que são as temperaturas da sala administrativa, da sala da equipe de desenvolvimento do EPM, da equipe de desenvolvimento do Power e da equipe de desenvolvimento do E3. No sistema EPM, nós temos uma ferramenta que foi desenvolvida especialmente para essa etapa de análise preliminar. Ele é o Chart Análise do EPM Studio. Então executem o EPM Studio e vocês vão parar nessa tela aqui, que é a tela de login. Para quem não sabe, a maioria dos sistemas de informação, seja na indústria ou de outros tipos de negócio, eles são softwares que se baseiam numa arquitetura sua, Service Oriented Architecture, ou comumente designado em português por Arquitetura Orientada a Serviços. Tá, mas e o que eu tenho a ver com isso? Vocês devem se perguntar. Bom, vocês serão as pessoas que vão usar essas ferramentas, portanto, precisam ter uma mínima ideia de como elas funcionam e o que vocês podem esperar delas. Nós vamos ver ao longo deste mini curso outras questões relacionadas a isso, porém, por hora, basta saber que, nesse tipo de sistema em geral, vocês vão ter um usuário que vai ter acesso a inúmeros recursos e funcionalidades, que vai desde a coleta desses dados, passando por algum eventual pré-processamento, antes de armazená-los numa base central, de forma organizada, e que vai facilitar a sua busca depois, através de inúmeras ferramentas, como o Chart Análise, planilhas eletrônicas, dashboards web, etc. Ou seja, o Pins não é apenas um programa de computador, mas ele é composto por inúmeros programas que operam em conjunto para oferecer para vocês, os tais usuários, como o pessoal do desenvolvimento de software gosta, uma experiência completa, ou seja, conseguir fazer tudo o que precisam de uma maneira simples e intuitiva. Então, esta aqui é a nossa tela de login do EPM Studio. A primeira coisa a ser feita é estabelecer a conexão com este servidor, que é assim que nós chamamos o programa central, que guarda todas as informações de usuário, permissões, variáveis de processo, os dados que nos interessam. Então agora vocês precisam informar qual é o EPM Server que vocês querem estabelecer uma conexão, também designado às vezes por sessão. Para quem optou por ter o usuário do EPM Server oferecido pela Elipse, o endereço é exatamente este aqui, que está aqui, epmtr.elipse.com.br. Para quem instalou na própria máquina, basta escrever localhost. Para quem não sabe, esse é o nome que designa que a máquina a se conectar é a própria máquina, ou seja, a máquina local. Alternativamente, vocês também podem colocar o nome da máquina, caso esteja na mesma rede, ou até mesmo o IP dela nessa rede. Devido às questões de cybersecurity, segurança cibernética, esta conexão pode ser estabelecida de uma maneira mais segura, criptografando todo o fluxo de dados entre vocês e esse servidor central, porém existe um trade-off aqui. Mais segurança tende a representar um custo maior em termos de configuração, burocracias, dentre outros. Portanto, nós vamos utilizar aqui o menor nível, ou seja, apenas as informações mais sensíveis, nossas credenciais no sistema, é que vão ser criptografadas. Os dados poderão navegar pela rede no formato binário, sem criptografia, não importando que alguém consiga pegar estes dados enquanto estiver trafegando por redes hostis como a internet, por exemplo. Então vamos aqui para o EPM Studio, coloquei o endereço, cliquem aqui assim para verificar quais são as informações de segurança que o servidor oferece. No caso, eu tenho várias opções de segurança, eu vou botar aqui nenhuma questão para ficar mais simples e rápido, até porque a configuração que eu fiz aqui é bem mais simples, não envolve certificados. e eu vou colocar o meu usuário aqui, Maurício. Fica a dica, esse usuário aqui vocês já não podem solicitar porque é o meu. Vamos lá, eu vou colocar a minha senha, e já vou pedir para ele relembrar a minha senha para eu não precisar ter que informar toda vez que eu abrir o EPM Studio aqui na minha máquina. Quem instalou na própria máquina, provavelmente o único usuário que vai ter disponível nesse momento é o que nós chamamos de usuário SA, que é o System Administrator. E aí vocês terão que informar aqui a senha que vocês definiram para o usuário SA conforme descrito no vídeo aqui na descrição de instalação e configuração do sistema na máquina de vocês. Guarda essa senha, ela é muito importante, e a única forma que vocês têm de acessar o sistema pela primeira vez, e eventualmente carregar o backup que vocês fizeram com esse usuário administrador. Então vamos clicar em Connect, dependendo da conexão de internet de vocês, pode demorar um pouquinho até ele estabelecer essa conexão com esse servidor central. Notem aqui então que ele se conectou, o EPM Server que está rodando na Elipse, ele está em modo de demonstração, ou seja, vocês vão poder instalar essa mesma aplicação na máquina de vocês. Ela tem muito mais do que 20 tags, mas ela tem apenas 20 tags que operam em tempo real, recebendo dados em tempo real de sensores e dispositivos de campo. Como o nosso caso aqui, nós não temos sensores e dispositivos de campo gerando valores em tempo real, eu consigo colocar aqui mais de 20 tags. Então é uma ferramenta perfeita para quem quer usar para ministrar cursos como esse daqui, botando muito mais do que 20 variáveis. Nós vamos ver como fazer isso mais adiante. Outra coisa importante para comentar é que com o EPM Studio da minha máquina, eu posso me conectar a diversos outros EPM Servers, o que pode ocorrer em empresas grandes que tem mais de um sistema PINs desses aqui instalado, por exemplo. No nosso caso, nós temos apenas este. Expandido a TView, veremos inúmeros nodos que são os recursos aos quais temos permissões de acesso. No caso de vocês, são apenas alguns desses nodos e ainda por cima com permissões mais restritas para evitar que vocês possam estragar a configuração deste treinamento e, portanto, a experiência dos colegas de vocês. Quem instalou o EPM Server na própria máquina provavelmente vai fazer o login pela primeira vez com o usuário SA, o System Administrator, e, portanto, vai ter acesso a tudo. Vamos direto, então, agora ao nodo Chart Análise para fazer o exercício. Não se preocupe que nós vamos aprender a usar todos os recursos desta ferramenta, que dizem respeito ao analista, lógico, ao longo deste minicurso. A primeira coisa que precisamos compreender é como e onde criar os nossos gráficos. O EPM segue uma filosofia de democratização das informações, de compartilhamento de conhecimento. Por isso, oferece dois locais para dispormos os nossos gráficos. Um é no servidor, onde todos os usuários do sistema EPM tem acesso, alguns apenas de leitura, como no caso de vocês, e o outro é numa pasta local, na própria máquina de vocês, e é onde eu sugiro que vocês salvem os gráficos que vocês fizerem durante este minicurso. Até porque quem estiver conectado com o EPM Server oferecido para a Ellipse, vocês não terão permissões de salvar nesta área do servidor. Então expandindo o nodo Chart Análise, tem isso que eu comentei. O server e o local. Existem diversas formas de criar um gráfico. Tudo isso que eu vou mostrar está no manual do EPM. Se tiverem curiosidade, podem dar uma olhadinha lá nesse manual para ver todos os recursos e formas de uso que tem disponível. Eu vou seguir o caminho que geralmente eu faço. Minha preferência, lógico. Vamos lá? Então primeiro eu vou vir aqui no local, botão direito, New Chart. Aqui eu posso definir se é local ou server. Como eu cliquei no local, ele já vem com o local pré-definido. Eu vou digitar o nome aqui, exercício 01. Posso botar uma descrição. Exercício mini curso análise de dados. Ok. Ele já vai abrir para mim uma área de gráfico prontinha para utilizar. Como é que funciona esse ambiente? Bom, primeiro vamos aprender a trazer as variáveis nossas de interesse para cá. Quais são essas variáveis? Aqui na apresentação nós vemos que a ADM Temperature, EPM Dev Temperature, Power Dev e E3 Dev. Todas têm esse final Temperature. No nome, no tag dessa variável. Então uma forma de fazer, por exemplo, é vir aqui adicionar pena. Pena provavelmente é o nome que vem da pena, literalmente dos sistemas analógicos que existiam na indústria no passado, que era aquela pena que passava a folha de papel e ela ia desenhando o gráfico. Então esse nome persiste e cada pena vai ter associado a ser uma variável. No caso aqui, nós vamos ver depois a questão de agregações, mas agora nós vamos pegar o valor bruto, padrão de como essa variável foi armazenada no sistema. Eu tenho algumas formas aqui de buscar a variável. Posso buscar por tipos de variáveis, mas vamos aqui na Flat View que eu já sei que todas as minhas variáveis terminam com Temperature. Então eu vou colocar aqui, asterisco, Tem, em vez de escrever Temperature, vou botar aqui, asterisco de novo e dou Enter. Ele já vai selecionar todas, mostrar todas as variáveis que tem Temp no nome. Eu vou selecionar as de interesse, que é a ADM Temperature, a E3 Dev, a EPM Dev e a PowerDev Temperature. Quando eu dou OK, ele já traz todas essas variáveis para mim aqui no gráfico. Enquanto ele está carregando e trazendo tudo, ele fica nesse estágio de Updating. Notem que os meus dados, eu não tenho dados mais de 2018 e 2019, eu tenho apenas de 2017. E aí a gente começa a ver a navegação nesse ambiente, que barbada que é. Arrastar e soltar, estou com a mãozinha ali. No ano de 2017, clica no ano, ele pega 2017. Nós queremos de junho, então vamos clicar aqui, junho de 2017. Quando eu clico em junho de 2017, ele já pega todo o período de junho de 2017 para mim. É um volume bastante grande de dados, então ele está carregando no meu servidor. Logicamente, esse tempo de carga vai depender muito da rede de vocês. Quem estiver usando o EPM na sua máquina local, logicamente, vai ser bem mais rápido essa operação. Tá, mas está ruim de ver. Simples, duplo clique no eixo Y. Está lá as minhas variáveis. Então vocês viram que eu consigo navegar rapidamente nos períodos, se eu quiser ver do dia 10 até o dia 13, eu clico e arrasto até o dia 13. Zoom naquele período. Ah não, volta. Zoom back. Então, recomendo que vocês brincarem bastante com essa ferramenta para ver todos os recursos que elas disponibilizam. Outra coisa que eu posso fazer, por exemplo, aqui, é adicionar um eixo acima, e aí eu quero ver a sala do E3 e do Power, neste mesmo gráfico. Duplo clique. Olha só, pessoal, que interessante. Eu arrastei errado. Eu arrastei o setpoint do E3. Como é que eu faço? Ah, posso dar um delete. Vamos lá, adicionar então uma pena. Vamos lá, E3 deve asterisco. Então eu tenho as informações do ar-condicionado, o setpoint que eu peguei por engano, e agora a da temperatura em si, que é a que nos interessa. Adiciono ela aqui, e agora sim, arrasto ela para cá. Foi proposital esse erro, tá? Para mostrar as features que tem. Olhem só que interessante, eu tenho um valor zero aqui, e um valor em 100 lá. Esse valor de temperatura não deveria ter ocorrido, mas veio do sensor essa informação, então eu não posso descartar. Se eu quiser voltar para aquela visão que eu estava antes, sem me preocupar com esses valores aqui, ou eu dou o zoom back, ou eu posso vir aqui na ferramenta de zoom, zoom Y, por exemplo, e pego só naquele periodinho ali. Legal, volta para a mãozinha. Então eu recomendo vocês a explorarem aqui. Para quem está com preguiça de montar o seu gráfico, também é possível copiar para a área local de vocês, um que eu já deixei prontinho aqui no servidor. Basta arrastar e soltar. Assim, vamos lá. Duplo clique no EPM Server, tem diversos gráficos aqui, um deles é o exercício 1, análise exploratória inicial. Para copiar, pressiona o CTRL, mantém o CTRL pressionado, e arrasta ele para a área local, e larga. Simples assim. Ele já abre o local, quando eu der um duplo clique, eu tenho o meu chart lá, prontinho. Então aqui está o chart para vocês fazerem uma análise agora. Tem, anotem que aqui eu botei descrição, botei as variáveis aqui no eixo, botei legenda. Isso aí ajuda bastante, principalmente para quem não conhece, vai abrir um gráfico, já está todas as informações necessárias ali para identificar unidade de engenharia e outras informações. Agora eu sugiro que vocês parem o vídeo um pouco e olhem para esses dados, vejam que tipo de informações vocês conseguem extrair deste um mês de dados das temperaturas das salas da Elipse RS. Olharam? Vamos ver aqui na apresentação, eu tenho eles, para quem não tem o EPM Studio ainda, um recurso legal do Review.js é o Zoom In e Zoom Out. Vocês pressionam a tecla Alt e clicam com o botão esquerdo do mouse, ele faz um Zoom In e um Zoom Out. Então, esse aqui é o gráfico que vocês devem analisar aí. Vamos para o próximo slide. E vamos ver, a primeira coisa que vocês devem ter visto já é essa questão da periodicidade dos dados. E mais, a gente consegue identificar que são ciclos de um dia. Então, se vocês fizerem Zoom In em um dia, vocês vão ver que a temperatura aumenta ao longo do dia e quando chega da tardezinha, ela diminui exatamente o que seria esperado neste caso, desse processo de temperaturas das salas de um escritório. Outra coisa interessante a se observar é que nós já conseguimos ter, por exemplo, aqui uma ideia de amplitudes. Amplitudes do quê? Valores mínimos e máximos. O que é essa amplitude? E aí começa o papel do engenheiro a aplicar o seu conhecimento. Isso aqui é uma temperatura. Isso aqui são as amplitudes térmicas que essa sala tem. Então, essa tradução desses dados para uma informação e para o conhecimento, cabe a nós, analistas, fazer esse papel. Outra coisa que é interessante, que eu já havia mencionado anteriormente, são esses valores aqui espúrios, são os tais outliers. Esses valores aqui, muito provavelmente, são valores que ocorreu algum problema nos sensores e ele acabou armazenando esse valor espúrio e eu preciso remover, tratar isso aqui de alguma forma antes de proceder com as minhas análises. E aqui vem aquela coisa que eu comentei antes. Na prática, a teoria é outra. Na teoria, esses valores espúrios, em geral, a gente não recebe. Dados desse tipo assim, com qualidades ruins, valores faltando, valores espúrios, em geral, não é o que a gente acaba exercitando na faculdade, por exemplo, em outros cursos relacionados à área, porque o foco, em geral, é a questão da teoria por trás de tudo isso. Porém, na prática, essas questões aparecem e essas questões são bastante chatinhas e nós vamos ter que detalhar elas um pouco mais nas próximas aulas. Outra coisa interessante, que talvez vocês tenham observado, é que também, no próprio gráfico, eu consigo ter uma ideia de valores máximos e mínimos. Aqui, os valores máximos são dessa ordem e os valores mínimos, dessa ordem. Bem como um valor médio. Aqui, assim. Então, eu tenho uma ideia de que a média da temperatura, neste período, foi em torno de 24 graus. E o máximo foi por 28 e alguma coisa e o mínimo foi uns 19 e pouco, quase 20 graus. Além disso, olha outra coisa interessante que dá para perceber. Eu tenho um comportamento aqui, se eu vou pegar a caneta, eu tenho um comportamento aqui, nestes períodos, olha, diferenciado, destes outros períodos aqui que já estão marcados. Como eu conheço o processo e se eu for dar um zoom nesse período, esses períodos que têm esse comportamento diferenciado, com uma amplitude bem menor, são os finais de semana. E aí eu já começo a montar as minhas hipóteses que, finais de semana, por exemplo, o ar-condicionado não está ligado e essas amplitudes térmicas acabam sendo menores. Vamos limpar, então, aqui a tela. Delete. Limpa toda a apresentação de vocês. Então, era isso, pessoal. Aqui a gente já pode ter uma boa ideia de como utilizar esse recurso de análise exploratória inicial dentro de um gráfico de tendências e olha quanta informação nós já extraímos. Periodicidades, amplitudes térmicas, temperaturas máximas, mínimas e médias do período, comportamentos, dinâmicas distintas entre final de semana e dias de semana. Então, tudo isso são informações que eu estou complementando com o meu conhecimento sobre esse sistema, que é temperaturas de uma sala de escritório. tão por hora da parte prática era isso. Então, pessoal, neste vídeo já iniciamos com os primeiros passos sobre análise de dados de processo. Fizemos aquilo que o analista costuma fazer pela primeira vez que recebe um conjunto de dados para análise, que é exatamente esta análise preliminar que fizemos no exercício. Espero que tenha ficado bastante claro para vocês a importância dessa etapa inicial bem como é fundamental ter o conhecimento sobre o processo que estamos analisando pois muitas das informações complementares que irão nos conduzir aos tais insights não estão presentes necessariamente nestes dados de processo mas sim na nossa base de conhecimento. No próximo vídeo retomaremos a questão da motivação das análises porém agora sob a perspectiva oficial ou seja buscando uma maior lucratividade do nosso negócio. Um abração e até a próxima. tchau, 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 tchau. tchau, 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 tchau